Oi, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sim, preparados para mais uma semana de aula? Então, vamos começar uma semana de muito aprendizado? Então, vamos lá, na verdade, vamos começar a nossa aula de hoje, do dia 5 de abril de 2021. Vamos olhar um pouquinho o nosso calendário? Então, vamos lá. Nós já estamos no mês de abril, terminamos o mês de março, e começamos o mês de abril de 2021. Bom, nós já passamos o dia 1º, que foi quinta, o dia 2, que foi na sexta, o dia 3 foi sábado, o dia 4, que foi ontem, domingo. Se ontem foi domingo, hoje é segunda, dia 5 de abril de 2021, não é verdade? Ontem nós comemoramos a Páscoa. Olha aqui, tem aqui, dia 4 de abril, o dia da Páscoa. Tivemos dois dias de feriado, de 1º e dia 2, que está aqui de vermelhinho, foi a sexta-feira santa. E dia 18, nós vamos comemorar o dia do livro. Dia 19, o dia do índio. Dia 21, tiradentes. E dia 22, descobrimento do Brasil. Então, isso aí são algumas datas, né, comemorativas aí do mês de abril, certo? E nós vamos estar falando essa semana sobre fábulas, né? As fábulas são textos, geralmente, um pouco mais curtos. E tem animais, animais que falam, animais que conversam, e tem atitudes parecidas com as das pessoas. E no final, sempre tem um ensinamento, um moral, um aprendizado. E aqui tem algumas que vocês já devem conhecer, né? A raposa e as uvas, o leão e o ratinho, a tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga. Então, vocês já conhecem aí algumas fábulas, né? E a professora vai te enviando aí um videozinho pra vocês verem algumas fábulas, tá? Pra vocês tentarem descobrir aí o nome de algumas fábulas. Quero ver que eu vou conseguir, né? Bom, e nós vamos ler no nosso livro didático de português uma fábula, certo? Então, nós vamos estar trabalhando uma fábula no nosso livro de português. Bom, então, hein? No nosso livro de português, vocês vão abrir na página 38 e 39. Nós vamos fazer a leitura dessa fábula, que é o Garoto do Olha o Lobo. Então, vamos fazer a leitura? Acompanhe aí com a professora. Um pastorzinho que cuidava de seu rebanho, perto de um povoado, gostava de se distrair, de vez em quando. Ele gritava, olha o lobo, socorro, olha o lobo. Deu certo, umas duas ou três vezes. Todos os habitantes do povoado vinham correndo para ajudar o pastorzinho. E só encontravam risadas diante de tanto esforço. Um dia, apareceu um lobo em carne e osso. O menino gritou desesperado. Mas, os vizinhos acharam que era só brincadeira e nem prestaram atenção. O lobo pôde devorar todas as ovelhas sem ser perturbado. Moral. Porque no finalzinho tem a moral, ó. Os mentirosos podem falar a verdade que ninguém acredita. Foi o que aconteceu com o pastorzinho, não é verdade? Ele vivia mentindo. Mentindo que havia um lobo. Aí, quando realmente, de verdade, apareceu um lobo, ninguém acreditou, né? Bom, aqui nós temos algumas questões para vocês pensarem. Em casa, com a família. Certo? Lá na letra A, tem uma questão para vocês pensarem. Por que o título da fábula é o garoto do óleo lobo? O que vocês acham que essa fábula tem esse título? Na letra B, o menino continuou se dando bem, gritando dessa maneira? Vocês acham que ele se deu bem? Se deu mal? Por quê? Circule a moral da história e explique o que você compreendeu dela com base no que foi narrado na fábula. Então, você vai circular aqui a moral e vai explicar, né? Com as suas palavrinhas, né? O que você entendeu, o que você aprendeu, que ensinamento que essa história passou para nós, né? O que você achou da atitude do menino? Você acha que foi bom, que foi ruim? Em sua opinião, algum tipo de brincadeira que pode acabar mal? Por quê? Então, sei. Você vai estar discutindo em casa com a sua família. Já aqui na página 39, nós temos a questão número 2. Leia as palavras a seguir. Dentro de cada um, aí encontre uma palavra que começa com a letra P. E escreva as palavras encontradas. Aqui, gente, é parecida com aquelas atividades que nós já fizemos anteriormente. Palavra dentro de palavra. Aqui não tem a palavra pastorzinho? Se eu tirar o zinho, aqui, o finalzinho, aqui, ó, não vai ficar pastor? Da mesma forma que no povoado, se eu tirar o finalzinho aqui, o A, o D e o O, não vai ficar povo? Então, ficou fácil assim, né? É só escrever cada palavra no espaço correspondente. Aqui, no número 3, nós temos essa questão, ó, leia em voz alta estas duplas de palavras, pinte as sílabas que tornam as palavras diferentes. Então, a gente tem duplas. Cada quadradinho tem duas palavrinhas. E tem as sílabas que são parecidas e as sílabas que são diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos a palavrinha logo. E aqui nós temos lobo. O lo, ó, na palavra de cima e na palavra de baixo, são iguais. Já o finalzinho não é, aqui a gente tem o go e o bo, o G e o O, o B e o O. Então, vocês vão pintar essas duas sílabas que são diferentes, da mesma forma, nas outras palavras. E aqui vocês vão marcar qual dessas duas opções que corresponde às sílabas pintadas que são formadas por. Consoante e vogal ou vogal e consoante? Lembra-se das primeiras atividades que nós já fizemos com o alfabeto no nosso livro? Quais são as vogais? Quais são as consoantes? Bom, as vogais A, E, I, O, U. E as outras aqui, ó, são consoantes. Então, ficou fácil, né? Consoante e vogal. Aqui, no número 4, vocês vão preencher os quadradinhos para formar palavras. E depois, em tique, quantidade de sílabas que há em cada palavra. Então, vocês vão observar a imagem. Aqui já tem uma sílaba. Você vai completar e colocar o número de sílabas. Nessa primeira aqui, é o lobo, né? Olha aqui o lobo, ó. Lobó. Você vai completar e colocar a quantidade de sílabas. Está bem fácil, porque tem um quadradinho para cada sílaba. Então, uma, duas. Você vai colocar dois aqui. E o restante, vou deixar vocês fazerem combinado. Bom, vamos continuar agora com o nosso livro de matemática, lá na página 70 e 71. Nós temos o gráfico. É ler e interpretar gráficos. No primeiro gráfico, nós temos aqui o passatempo preferido das crianças. Nós temos aqui esse roxinho. Esse roxinho aqui, que é o jogar videogame. O verdinho, se vocês olharem aqui, ó. Andar de bicicleta. Laranjado, é ler. E o azul, jogar bola. Né? Bom, então, vocês vão observar essas informações aqui no gráfico para responder as perguntas. Aqui, tem a contagem ao zero, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. Essa contagem é de dez em dez, né? Então, cada quadradinho vale dez votos das crianças. Letra A. Nesse gráfico, podemos observar que cada quadradinho que compõe as colunas corresponde ao voto de quantas crianças? Nós acabamos de falar, né? Contando de dez em dez. Então, cada quadradinho vale dez votos. Qual o passatempo teve maior preferência? Como você fez para saber? Então, o que tem a maior preferência é a barrinha maior aqui, ó. É a que teve maior quantidade de votos. Você vai escrever o nome. Você vai vir aqui, olhar, né? O nominho. E vai escrever. Por quê? Porque foi mais votado, né? Letra C. Há passatempos que tiveram a mesma quantidade de votos? Em caso positivo, diga quais são. Ó, se vocês observarem, esses dois aqui têm a mesma quantidade. Então, você vai olhar quais são e escrever aqui, certo? Já na letra D, você vai observar qual é a diferença de votos entre o passatempo andar de bicicleta e o passatempo jogar bola. Bom, andar de bicicleta é esse aqui, ó. O verdinho, não é? Ele teve quantos votos? Cinquenta. Cinco quadradinhos, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E o jogar bola, esses luzinhos só têm vinte. Então, vocês podem fazer a conta, se vocês quiserem, na verdade, cinquenta menos vinte. Pode observar aqui, ó. Se você vir nesse mesmo alinhamento dos cinquenta, quantos quadradinhos em branco a gente tem aqui? Você pode observar um, dois, três, dez, vinte, trinta. Ou você pode contar. Quantos faltam para chegar até cinquenta? Ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, três quadradinhos. Cada um vale dez, é trinta. Dez, vinte, trinta. E aqui, na letra E, eu vou deixar vocês fazerem, certo? Quantos votos a mais o passatempo jogar videogame teve em relação ao passatempo ler? Vou deixar vocês observarem e responder essa daí. Na letra F, seu passatempo preferido apareceu nesse gráfico? Sim ou não? Você pode até escrever, né? Se o seu passatempo apareceu, qual é, né? Continuando aqui na página setenta e um, tem o gráfico de barras que a professora Ana fez depois de uma pesquisa com seus alunos. Observe e faça o que se pede. A gente tem aqui a brincadeira preferida dos alunos. Tem até aqui, ó. Do ladinho, cada quadradinho representa cinco alunos. Então, vocês podem observar que a contagem é de cinco em cinco. Zero, cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta. E nós temos a brincadeira aqui, ó. Cabra cega. Nós temos a amarelinha. Nós temos aqui peteca. Pega, pega. E pular corda. Cada um teve uma quantidade de votos, certo? É o que vocês vão fazer aqui nessa questão aqui da letra A. Completar a tabela que já tem. Cabra cega. Vinte. Vocês vão olhar lá no gráfico. Amarelinha. Teve quantos votos? Peteca. Pega, pega. Pular corda. Vocês vão achar todas as informações no gráfico. Letra B. Qual foi a brincadeira mais escolhida pelos alunos da professora Ana? Vocês vão olhar qual é a barrinha maior, né? Qual é a barrinha maior que teve mais quantidade de votos? Olha o nome da brincadeira e registra na atividade. Letra C. Das brincadeiras escolhidas, qual recebeu menos votos? Então, vocês vão lá, vê qual teve menos votos, olha o nome e escreve na questão. Depois, a gente tem aqui a letra D. Lá na letra D diz o seguinte. A brincadeira esconde-esconde apareceu nas preferências dos alunos da professora Ana? Apareceu lá no gráfico a brincadeira esconde-esconde? Como você pensou para saber? Você olhou lá no gráfico, né? Verificou lá no gráfico se apareceu ou não, não é verdade? Bom, vou deixar vocês responderem essa questão. Na letra E, quantos alunos no total responderam as pesquisas da professora Ana? Bom, vocês podem contar pelo gráfico, pela tabela, vocês vão contar e registrar o resultado para a professora. Combinado? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, eu vou ficar aguardando as fotos das atividades e muitos, muitos beijinhos para vocês. Combinado? Até a próxima aula.